O Superior Tribunal de Justiça vai promover uma audiência pública no dia 31 de agosto para debater o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios nos planos de Previdência Complementar. Os ministros consideram o debate necessário para que o tribunal tenha cada vez mais informações úteis na solução de controvérsias. Quem quiser participar da audiência pode enviar uma solicitação pelo e-mail previdenciacomplementar.just.br